Três turistas britânicos estão desaparecidos depois que o iate onde eles estavam pegou fogo. A embarcação fazia um passeio de sete dias pelo Mar Vermelho quando o incêndio aconteceu. Veja na tela a embarcação sendo consumida pelo fogo. Ao todo, 15 passageiros foram resgatados, além de 10 tripulantes e 2 guias turísticos. De acordo com os socorristas, as chamas teriam começado por uma falha técnica na sala de máquinas. Esse acidente é destaque do noticiário internacional e foi registrado no litoral do Egito.